Música Parlamentares que compõem a bancada do Sul na Assembleia se reuniram com o presidente da Casa, deputado Maciço Pelsa, nesta quarta-feira. Os representantes da região trouxeram uma demanda da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Criciúma. O pedido encaminhado é pelo apoio para a construção de uma sede própria do Legislativo Municipal. Criciúma tem mais de 217 mil habitantes e é a principal cidade da região sul do estado. Música